Você fez o que bem quis em meu viver E agora diz se arrepender e quer voltar pra mim Por amor ou por trazer, por que será? Que em meu pensar algo me diz que devo aceitar Lembranças de bons momentos me fez acreditar Que ainda há chance pra gente voltar Olha mais aí outra vez Sempre quis um amor que por amor me quisesse o bem Por te querer fingir, não percebi Você fez o que bem quis em meu viver E agora diz se arrepender e quer voltar pra mim E quer voltar, e quer voltar Por amor ou por trazer, por que será? Que em meu pensar algo me diz que devo aceitar Lembranças de bons momentos me fez acreditar Que ainda há chance pra gente voltar Sempre quis um amor que por amor me quisesse o bem Por te querer fingir, não percebi Você fez o que bem quis em meu viver E agora diz se arrepender e quer voltar pra mim E diz que quer, e quer voltar pra mim Você fez o que bem quis em meu viver E agora diz se arrepender e quer voltar pra mim Você fez o que bem quis em meu viver E agora diz se arrepender e quer voltar pra mim